Gente, eu vou passar primeiro de tudo, ela já fez uma maquiagemzinha que passa uma base, já mais ou menos Eu vou passar agora a sombra, mas eu vou escolher do jeito que eu acho, né? Vamos ver se vai ficar legal Vamos ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver Fica legal, gente? Toça aí, toça aí Vai arrasar Ai, gente, que minha cor que você maquiava Os cachorros resolvem latir na hora errada Olha aí, gente, a sombra azul Vamos lá Vamos agora passar uma clarinha, bem clarinha aqui Com a minha porrada mais azul, vai misturar aí Pega o pincel Oi, gente, perdida Só um pouquinho, gente Esse pouquinho foi muito azul Isso aí é o quê, mãe? É o pó Pó Pó, não sei Pó com papo, é esse aí, é? É, é o pó com papo É, e não rir, filha, senão vai ficar legal Já tá meio burrado aqui o azul, ficou complicado o azul com o seu quê Dá uma olhadinha pra ver como é que fica O que vocês acharam aí, hein? Tá ficando legal Vamos lá, vou acompanhando Vamos agora à sobrancelha E você? Não, é Rímel Rímel Virar bem pra perto de vocês, assim, pra vocês olharem Que eu também meia complicado no rímel Ah, ficou um pouquinho Minha mãe conseguiu passar o rímel Agora eu tô lá Agora vai pra onde? Sombancelha Rímel Rímel Tá certo? Mais uma vela, filha, vamos ver A gente acha rápida A gente acha que ela tá com a peça Búss 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 E os lábios abarulham aí. Com a azul eu achei bonita, sabe gente? Porque ela tava com a azul e branca, ficou legal. E ela ficou assim, ficou sozinha. Vou puxar mais um pouquinho aqui. Estou falando, é melhor, gente, olha isso. Agora tem o batom. O batom é isso, ó. É da Filipe, é da Oxi. E aí, gente, o que vocês acharam? Não. Tá bom? Tô bom? O batom ficou muito legal não, mas tá tudo bem, gente. Ficou legal, né? Eu gostei, gente. Ó, combinou até com a minha blusinha. Essa foi a make feita pela minha mãe. Beijo! Tchau, gente! того que você achou de acessar, né? Até a semana. Tchau, gente. E aí, pessoal. Não, não. Eu gosto. E aí, gente.